Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida, hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente, sua casa, sua família. Que seus sonhos sejam todos realizados. Agora, tem que sonhar. Tenha um sonho para a sua vida sempre. E à medida que você for vivendo, vai colocando mais. Nunca pare de sonhar. Porque progresso é tudo, né? Progresso é a mesma coisa que felicidade. E quando nós tiramos de vez aquela visão, mudamos a nossa visão em relação a problemas, e começamos a tratar problema como desafio que nos leva ao progresso. Porque assim, quando você cresce, você esbarra em alguma coisa. É um bom problema. Isso mostra que você cresceu, que você expandiu, que você ampliou a sua tenda. Então, é hora de lidar com aquilo, para poder avançar. E aquilo não pode parar você. Porque o grande problema de muita gente é quando tem um pouco de progresso. Para. Acha que já pode relaxar. Sabe aquele negócio de, ai, perdi peso, fiz uma lipo. Agora eu posso comer. Não, você não pode. Não, você não deve. Você pode comer o que você quiser. Mas você não deve. Você deve ter um dia para comer essas coisinhas que você precisa tanto. Para sair, né? Um pouquinho. Mas, no dia a dia, você tem que ter essa disciplina. Quando a gente se reeduca, e começamos a comer coisas mais saudáveis, e beber água. Isso é maravilhoso. Sua energia vai lá em cima. E... Tudo melhora. Tudo funciona bem. Tudo. Eu fui fazer um exame de rotina. Todo ano eu faço. Né? As mulheres fazem, né? E lá a gente já faz alguns exames e tal. O tração disse daquilo. E o médico, que eu estou com ele há muito tempo. Antes de eu passar com a minha médica, ele dizia assim para mim. Ah, deixa eu ver o seu fígado. Porque as pessoas estão chegando aqui depois dessa quarentena. E aí, com o fígado cansado, porque elas comeram muito. E elas saíram um pouquinho da linha, beberam e tal. E aí, na hora que ele colocou, ele falou assim, Nossa! Seu fígado está melhor esse ano do que o ano passado? Ele disse, seu fígado rejuvenesceu. Eu comecei a rir, falei, nossa, doutor, não sabia que fígado rejuvenesce. Ele falou, sim! Seu fígado rejuvenesceu. Eu falei, que maravilha! Ele falou, pelo jeito, a senhora não saiu da linha na quarentena. Eu falei, não! Não, porque isso está bem estabelecido. Não, depois eu passei com a minha médica, minha ginecologista já de alguns anos. E ela disse assim para mim, escuta, você conseguiu manter o peso? Eu falei, escuta, eu tenho um estilo de vida. Não é porque alguma coisa... E até porque, para nós, nada mudou. Nós trabalhamos mais. Nós realizamos mais. E eu achei muito interessante. E aí, eu gosto de citar a Bíblia para eles. E eu disse, bem que o Salmo 103 fala. Que de sorte que a sua juventude se renova como a águia. Então, a Bíblia deixa claro que o Senhor nos rejuvenesce. Nos renova. Nossa, tem tantas referências que falam de renovação, restituição dos anos perdidos. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que... Ai, agora eu emagreci, eu fiz a minha lipo, e eu fiz isso, a minha abdominoplastia, eu fiz isso e aquilo, agora eu posso comer. Não! Pega isso como força. Para poder se reeducar. Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes, a gente tem um pequeno progresso, um bom progresso. Ai, agora acho que eu posso relaxar. Não. Você tem que estar sempre no descanso de Deus. Mas, não pode relaxar na disciplina, porque a Bíblia fala que a disciplina maravilhosa, que no início, ela não é muito agradável. Ninguém gosta. Mas, depois, ela produz frutos de justiça, de paz, de alegria. E eu gosto muito da frase que está lá, mais tarde. Mais tarde. Lá em Hebreus 12. Mais tarde. Quando você começa, as pessoas falam isso para mim. Ah, bispa. O início dessa reeducação, de fazer atividade física. Ai, como esse negócio é difícil. E depois, as mesmas bezoas falam para mim. Eu não sei como eu vivi sem isso. A minha energia é outra. Sabe, tudo mudou. Eu tenho outra energia. Outro dia, alguém me mandou uma mensagem e falou assim, Bispa, eu estou treinando todos os dias, agora até domingo, depois do culto. À tardezinha, eu faço minha caminhada. Eu agora não sei mais viver. Sem comer direito, beber água e fazer atividade física. Eu rejuvenesci. E realmente, a imagem da pessoa está linda. E ela disse, eu tenho outra energia. Eu tenho outra alegria. Porque agora eu levanto mais cedo para falar com o meu Senhor. E ela disse, e eu falo com Deus, e eu faço tudo direitinho que você fala. Eu acordo, eu agradeço, eu digo que Deus me ama. E eu já leio o provérbio, eu leio o devocional, eu estou lendo os salmos. Todo dia um salmo. Eu leio em voz alta, eu trago para a minha vida. E aí eu consagro o meu dia, eu tomo posse de favor. E aí, ela disse, eu vou caminhar muitas vezes. Te ouvindo, ou ouvindo um culto que eu queria ouvir de novo. Ela disse, eu amo fazer minha atividade matinal. Ouvindo todos os vídeos, aqueles vídeos pequenininhos, os levantes. E todos esses vídeos novos que estão aí. Ah, isso me anima tanto. Às vezes até eu dou um trotinho. São histórias lindas. De gente que fala, bicho, meu humor é outro. Eu volto, eu faço meu café. Eu sento. E eu estou ali com o meu caderno. A Bíblia e ouvindo. Todas as referências. Tem gente que fala assim para mim, bicho, eu amo. Você dá muita referência. E desse jeito, eu tenho conhecido a Bíblia. Eu estou conhecendo a Bíblia. Está toda marcada. E eu aprendi a gostar de ler a Bíblia. Gente que fala, meu presente agora é Bíblia para as pessoas. Eu dou Bíblias. Eu sempre estou dando. É uma maneira de eu evangelizar. Eu dou as Bíblias, dou seus livros. E estou sempre incentivando. Enquanto as pessoas perguntam para mim. Nossa, como você está bem. Você está, sabe, mudou. Seu espírito é outro. Você está diferente. Ela disse. Eu tenho prazer de dizer. É Cristo. Depois que eu passei a andar com Jesus. Eu tenho outro humor. Eu tenho outra visão de vida. A minha vida foi preenchida. A minha vida que era sem forma e vazia. Agora tem forma. Está preenchida. Jesus preencheu a minha vida. E Ele pode preencher a sua também. E essa pessoa ainda disse assim. Bispa, toda pessoa que cruza o meu caminho. Eu tenho tido o capricho de pegar o contato, um meio de ter, para eu poder enviar a Bíblia e seus livros. Eu tenho esse voto com Deus. É uma oferta. Ela disse, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas essa é uma oferta que eu faço à parte. Investi em Bíblia. No seu ministério, ela disse. Comprando seus livros para presentear pessoas. E quantas pessoas que têm me agradecido. E têm dito, minha vida mudou. Porque eu também estou ouvindo o programa Mudança de Vida. Eu estou acompanhando. Tem gente que fala para mim, bispa. Tem gente que está do outro lado do mundo. Tem gente que está do outro lado do país. Que tem sido edificada. Porque eu falo, assiste o programa Mudança de Vida. Você vai ver. Você vai ter direção para a sua vida. Então, eu fico muito, mas muito feliz. Com tanto progresso. E eu incentivo você a se levantar. E sonhar novos sonhos. E não parar de crescer. E não deixar nada te parar. E continuar. E fazer seu painel dos sonhos. E fazer desse ano. O melhor da sua vida. Porque eu estou certa. Que nós entramos num novo tempo. Um novo ciclo. Você vai ver. E você vai me contar. A aceleração. Eu posso perceber no meu espírito. O melhor vinho o Senhor guardou para o final mesmo. E nós vamos ver muitos processos acelerados. Muita coisa andar. O próprio, lá no livro de Daniel, acho que 12. Ainda fala. Que tudo ia crescer muito. Então, espere. Por grande crescimento em tudo. É um momento da igreja, sabe, triunfar como nunca. Sair do povo de Deus. Ocupar espaços poderosos na sociedade. E marcar vidas. Deus está procurando pessoas que têm caráter para suportar o peso da bênção. Pessoas que não se corrompem com a bênção. Mas glorificam a Deus. Entendeu? Tem uma passagem na Bíblia muito interessante. Davi, depois de ter matado mais gigantes. Um deles tinha seis dedos em cada mão e cada pé. E aí, depois de ele vencer aqueles monstros. Isso que ele já tinha derrotado o urso, o leão, o golias e tantos inimigos. E aí, ele extermina com aqueles gigantes. Ele volta e quer provar. Ele quer potência. E a Bíblia fala que o diabo incitou, lançou uma seta. E o Davi pegou. Num momento assim, alto da vida dele. Fora. Parecia que estava tudo certo. Ninguém via. Era só um senso, contar as pessoas. Mas lá dentro, Deus viu qual era a intenção. E Deus não gostou daquilo. Por quê? Nós conhecemos a história de Davi. Um menino que não era nada, que foi tirado lá do curral. De de trás das ovelhas. Ele estava atrás. As ovelhas que nem serviam para o sacrifício. Mas o sacrifício eram mais importantes que ele. E o Senhor lhe ergueu. E a Bíblia diz. E Davi tinha êxito em tudo que fazia. E Deus estava com Davi. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso. Porque o Senhor estava com ele. E o Senhor dava vitórias a Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi. E o Senhor deu uma casa firme para Davi. E aí Davi volta. Aquele momento, sabe, que você distrai? Meu Deus, acho que eu sou o cara mesmo. Não, você não é não. E eu também não sou não. Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Agora eu quero mostrar minha potência. Eu quero um senso para saber quantos eu tenho aqui. Que estão prontos para a guerra. Que levantam a espada. E aí tinha um milhão e não sei quanto. Mas quando que ele precisou disso? E Deus não gostou? E aí mandou o profeta. E é muito interessante o que ele ouviu. Ó, o que você fez não está certo. Deus viu o seu coração. Mas o bom de Davi é que ele errou sim. Muito. Mais uma vez. Oh, meu Deus, como ele aprendia com os erros. Você não vê um erro que ele voltou a repetir. Não. E outro detalhe. Um outro detalhe que eu sempre falo sobre Davi, sobre Abraão e sobre Davi. Eles eram rápidos em obedecer. Rápidos. Isso para mim... Eu aprendo muito. Porque o problema não é errar. O problema é ficar repetindo erros. E você não se arrepender. E se você percebeu que errou, muda. Rápido. E ele, imediatamente, já entendeu. E o profeta disse, ó, você escolhe aí. Que os inimigos venham tudo contra você aí. E você viva três meses aí, daqueles, ou três anos de fome, ou uma praga. Que vai vir, mas para arruinar. E ele falou, não, não, não. Que não caia. Ei, Davi, né? Maravilhoso. Que não caia sobre o povo. Eu sou culpado. Eu sou culpado. E ele, imediatamente, se endireitou. E eu gosto tanto disso, porque a Bíblia diz aqui, em Provérbios 16, Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Essa preparação, quer dizer, quem arruma o coração? Em Provérbios mesmo fala, acima de tudo, guarde o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. E quem é que arruma o coração? Quem é que prepara o coração, de maneira a agradar a Deus? Nós. Nós. E ali o Davi disse uma coisa. Porque ele conheceu o caráter de Deus, né? Maravilhoso quando você conhece. Ele disse, eu quero cair nas mãos do Senhor. Porque ele é misericordioso. E veio uma praga, 70 mil caíram, mas ele correu e fez o que Deus mandou, oferecer um sacrifício. Um sacrifício. Ah, ele ofereceu um sacrifício. E quando mais uma vez uma seta veio, que parecia, olha, inofensiva. O dono do local, Araúna, disse assim, não, eu dou tudo, dou o terreno, dou os bois, dou a lenha, dou tudo. Ele falou, não! Eu não vou oferecer ao meu Senhor sacrifícios que não me custem nada. E ali ele ofereceu aquele sacrifício e aquela praga cessou. Então, assim, nós precisamos depender de Deus. Depende de mim e de você preparar o coração, arrumar o coração de maneira a agradar a Deus. Encher o coração, escondir tua palavra no meu coração. Tudo é coração. O homem, segundo o coração de Deus, foi escolhido pelo coração. Deus gosta de coração. Ele disse para Samuel, o homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. Para o homem interior. Eu estou de olho no que está dentro. E quando aqui dentro nós damos condições a Deus, nós arrumamos o nosso coração. Nós tiramos o que não é bom e nós nos enchemos da coisa certa. Ouvimos a palavra, falamos com Deus, oramos a Ele. Ouvimos louvores, adoramos, fazemos igual Josafá. Enfrentamos guerras cantando. Porque entendemos que o Senhor peleja as nossas guerras. Nós entendemos que guerras, que problemas, representam progresso na nossa vida. Então, eu desafio você a se levantar nesse ano novo. Arrumar seu coração de maneira a agradar a Deus. Sonhar novos sonhos. Entrar por esse portal maravilhoso. O ano novo. O ano das bênçãos de José. E assim, frutificar altamente. Desfrutar de coisas novas, dando condições a Deus. E, maravilhoso, nessa quinta, Estamos concentrados em oração pelos meus projetos de conquistas. Que nós largamos domingo, Celebrando a primeira ceia de janeiro. E realizando o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2021. O primeiro clamor. Projetando a nossa vida no Senhor. Vamos projetar, como sempre fazemos. E tem que ser. Dando as primícias. Tem que ser janeiro. As primícias. Pode ser fevereiro, não. A gente começa em janeiro. Porque tem que dar as primícias a Deus. Porque se as primícias são santas. A massa também não é. Por isso que a gente sai do ano velho e entra no ano novo de joelhos. Em sinal de dependência. E, já em janeiro, nós projetamos todo o nosso ano em Deus. Nós nos voltamos assim, com toda a força. E mostramos, ó Senhor, o que a gente fala para Deus, né? Quando nós estamos ali projetando, nós estamos dizendo, Senhor, sem o Senhor não é possível. Sem o Senhor não dá. Sem o Senhor não dá. E Davi entendeu isso. Para que eu quero potência? Eu preciso é de Deus. Eu não preciso disso. Então, nós precisamos é de Deus na nossa vida. Quem nos dá vitória é Deus. Quem nos promove é Deus. Você pode estar aí, igual eu tenho lido aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem fome, vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Com a presença do Espírito Santo, tomando a nossa vida, nossa vida toma forma. É preenchida. É transformada. Eu estou muito com essa palavra também. Eis que as primeiras coisas passaram. As novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo. É tempo de cantar um cântico novo. Não fique fora desse mover. Ao mover, eu posso perceber, eu oro, eu falo com Deus, uma aceleração. Nós vamos ver, assim, muitos processos a terminar. Tem gente que agora entrou num outro tempo. É um outro ciclo. Para viver coisas completamente diferentes. Vai fluir. Vai viver uma fluidez. Vai desfrutar de uma fluidez nas coisas. Simplesmente as coisas vão. Não fique fora. Escuta. Se você já está caminhando com o Senhor há muito tempo, agora mais do que nunca. Se você tem estado distante, se joga. Passa por esse portal. Se agarra. Fica debaixo dessa unção. Se dê de presente esse propósito. Eu falo sempre que isso é um presente que você dá para você, para a sua família, para os seus descendentes. Ainda o ano passado eu falei muito. E no propósito da mudança, e quero lembrar, quando naquela luta contra Davi e Golias, a vitória de um homem, era a vitória daquela nação. E quando Davi venceu Golias, todo Israel venceu. E a verdade é que quando nós nos levantamos, quando um se levanta em casa para lutar, todos ganham com isso. Se ninguém quiser acompanhar, levante você. Lute. E derrote todas as forças do mal. Faça isso assim, uma risca no chão e fala, chega! Essas maldições que têm acompanhado a minha família, elas não vão ter mais poder sobre a minha vida e os meus descendentes. Chega de travas. Chega! Eu não quero mais essa vida que eu tenho vivido. Eu vou buscar Deus e Ele vai curar meu destino e Ele vai me abençoar de tal maneira que eu vou viver o que eu nunca vivi. Porque é promessa de Deus. A promessa é maravilhosa. Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. As bênçãos de José. Repousam, descansam sobre a nossa cabeça. Levante-se decidido, decidida. A entrar nesse novo tempo, nessa nova estação e viver tudo novo. Porque Deus tem coisas novas para todos nós. Eu estou com tanta expectativa, meu Deus. Eu estou tão confiante. Eu tenho a absoluta certeza que nós estamos num tempo novo. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. O momento da oração. Oh meu Deus querido, eu oro por esta vida tão amada. Que o Senhor tem chamado, despertado, tem enviado a sua palavra para despertar corações. Se a vida dela está sem forma, está vazia, está perdida, está sem esperança. Chegou a hora dela se encher de esperança. Se encher do Senhor. Pegar essa palavra tão poderosa e crer. E se jogar. E te buscar como ela nunca buscou. E dar essa oportunidade para ela. E se encher do Senhor. Depender do Senhor. Se aproximar do Senhor. Porque a tua palavra fala, se aproximem de mim. Eu vou me aproximar de vocês. Eu sei que o Senhor quer fazer. Oh Pai, toca profundamente. Eu sei que o Senhor a ama. E se ela está aí, ela tem sede. Que ela se curve diante do seu chamado. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. Eu tomo posse de alegrias, de vitórias, de mudanças, de curas, de libertações, de renovo. Ah Senhor, de um renovo, de uma força. Que ela vai tomar posse agora de uma força. E eu profetizo essa força. Que leva ela a romper com todos os obstáculos. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. E eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Que vai fazer a vida dessa pessoa fluir. Dia após dia. Só crescer. Levanta mais semeadores. Porque precisamos de onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo muito abençoadas. Com despertar. Senhor, com uma unção que vai despertá-la e fazê-la levantar agora. E nada será um impedimento. Para ela poder se jogar nesse tempo maravilhoso que o Senhor tem para nós. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. E agradeço amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Describida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca. É onde eu fico. E onde vou estar. Domingo, às nove. Dando início a esse propósito maravilhoso. Meu Deus, como eu fico assim. Porque eu sei a transformação que acontece. Domingo em todos os nossos tempos. O primeiro jejum dos meus projetos de conquistas. A ceia de janeiro. Na quinta-feira, 24 horas. Meu horário é sempre o meio-dia. E nós estamos aqui para apoiar. É um prazer. Conta com a gente. Passa para frente. Convida pessoas. E vamos vencer. Dia após dia, de glória em glória. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 24 de janeiro. Às nove horas. Início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2021. Ano das bênçãos de José. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2021, determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Semeie sua fé com toda a força. E sua vida nunca mais será a mesma. Meus projetos de conquistas para 2021. Ano das bênçãos de José. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber os nossos vídeos, programa Mudança de Vida, Levante-se, Cultos e muito mais. Tudo isso aqui. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Agora você pode seguir a Bispa Cléo no TikTok. Sempre conectando você à Palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora. Arroba Bispa Cléo. 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 Legenda Adriana Zanotto